Porra, animal. E já falando do Central 3 aqui, a gente vai entrar num assunto, se você quiser falar, pode falar. Mas eu acho que você vai falar porque sei que você é um cara de personalidade. Você vai revelar o motivo do desligamento do Mauro César do Central 3 ou não? Vamos lá, Kim. Olha só, o Mauro, eu tinha muita gratidão pelo Mauro. Tenho muita gratidão por essa época que a Central 3 não era nada. E o Mauro era um cara que divulgou programas nossos e ouviu. Eu sei que ele ouviu porque certa vez, algumas vezes comentava sobre alguns episódios nossos e a gente não era nada. Então a gente não tinha essa projeção que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mais de um milhão de plays por mês, os programas todos juntos. Então naquela época a gente não tinha nada, sabe? E ficou na cabeça a ideia de um dia fazer alguma coisa. Mas, enfim, sempre considerando que a Central 3 é uma produtora independente. E isso com as suas delícias, mas também com as suas dificuldades. Não é tão bonito assim você viver a comunicação independente. Você falar sobre ela é sempre mais bonito do que você viver. E passou o tempo, ele sugeriu essa ideia porque o Lúcio tava meio que também precisando de um lugar pra falar e tal, desejando. Eles queriam fazer alguma coisa juntos. Eu achei ótimo, achei que demorou pra fazer, vamos fazer. Mas a Central 3 não tem como pagar salário, tem como pagar cachê. Não, tudo bem, pagar um cachêzinho, uma coisa praticamente simbólica. Tão simbólica que o Lúcio, o Mauro nunca colocou no Twitter dele que trabalhava na Central 3. Sempre UOL, Gazeta do Povo, Biriri, Central 3 nunca consultou. Talvez, não sei se é por causa disso, se ele queria um pagamento ou não tava satisfeito com o cachê, mas nunca consultou lá. Acho que ele nunca considerou profissional o suficiente o lugar pra constar. Mas entramos, vamos fazer e o acordo era que a gente ia buscar a captação de patrocínio. Dois nomes fortes, mais eu, mais a Central 3. E pra achar a captação, uma audiência boa, a gente ia conseguir. E, enfim, esse foi um dos fatores de desgaste no programa. Foram dois anos, né, cara? Dois anos de muito mais de futebol. Acho que o primeiro semestre, até o primeiro ano, foi de convivência razoável. Mas o segundo ano não foi. O segundo ano foi muito difícil, particularmente pra mim. Por coisas que, até por uma ética profissional, não é preciso detalhar. É algo que o meu sócio sabe. Minha terapeuta sabe. E mais uma ou outra pessoa muito íntima da minha vida sabe dos detalhes. Não precisa se colocar. Até porque, em relação ao Mauro, né? Assim, eu detestaria ter dentro da minha profissão... Não preciso eu falar, né? Se você fizer uma lista de... Pega 10 amigos seus que você considera sensatos, gostam de futebol, E pergunta se você acha que ele é grosseiro, se você acha que ele é ríspido demais com as pessoas, né? E a Central 3 sempre usou esse dinheiro, né? Pra gente sempre foi dinheiro, né? O por favor, o obrigado, né? A gente uma vez foi gravar um programa sobre o Racing. Um outro programa, não é? Um programa chamado O Som das Torcidas. E a gente levou um amigo da casa, né? Um amigo do Felipe Bigliazzi. Um dos nossos parceiros lá. Que é torcedor do Racing. Argentino, de Ave Janeiro. O cara foi lá pra conhecer o Mauro. Porque, pô, o Mauro é o brasileiro que torce pro Racing e tal. Pô, e o Mauro chega e tal. Como é que vai? Tudo bem? Comer todo mundo. E o cara foi se apresentar pra ele e mostrou a carteirinha do sócio. Não, porque eu sou íntia de Racing, íntia de verdade e tal. E o Mauro achou aquilo um insulto. O Mauro achou que ele tava querendo dizer... Que é mais torcedor que ele. Ah, você é torcedor? Eu, porque eu sou brasileiro, não torço. E tirou ele a carteira do Racing dele do bolso. E ficou uma guerra de carteirinha, assim, sabe? Nossa, mas... Nossa, nada a ver. Um tipo de saia justo que, sabe? Que não precisava. E assim, as gravações em si começaram a ficar um pouco pesadas pra mim. Principalmente as discussões de pauta, né? Os debates de pauta. Pesou um pouco a crescente rivalidade de Palmeiras e Flamengo? Ou vocês sempre souberam se parar bem, assim? Não, eu acho que nunca foi... A questão nunca foi essa. A crítica que a gente mais recebeu sobre muito mais de futebol é que ele falava muito sobre Flamengo. Essa é uma crítica... Isso que eu lia lá. É, acabou muito mais que Flamengo. Acabou... Vocês nunca foram amigos pessoais. Era totalmente trabalho. Todo profissional. Nunca fomos amigos. Já chamei pra cerveja mais de uma vez. Já dei aquela... E aí, galera? Vamos tal, não sei o quê. Mas a gente tem semana call, né? Eu percebi... Eu percebi com certa rapidez de que não era o caso. De que eu não faço parte dessa turma. E eu gostaria. Porque o Mauro, cara... Poxa, eu já considerei por muito tempo o Mauro da primeira prateleira. De caras que, porra, falam e combatem e tal. E a gente ainda tem muitas pautas em comum. Pauta da arquibancada livre. Pauta do acesso ao torcedor. A gente ainda tem muita coisa em comum. Mas a gente acabou com o programa. Porque chegou um momento em que eu já queria ter terminado antes. Tava farto das dinâmicas que a gente tinha. Que eram dinâmicas muito desgastantes pra mim. E eu não conseguia fazer isso. Porque a gente é peixe pequeno, né? A gente é peixe pequeno. É muito difícil. Pra um cara que é... Não sou tão extrovertido assim pra chegar. Não gosto de bancar o patrão, o dono do negócio. E muito menos pra um cara que tem um milhão de seguidores. E bate tanto nas pessoas. E fala tanto por... Sabe, cada vez que a gente dava stop. Terminava a gravação. Vinha algum assunto. E era assunto negativo. Falando mal de alguém. Reclamando de alguma coisa. E... Eu falava, pô... Quando eu tirar esse cara daqui. Quando eu der stop em outro lugar. Ele vai falar mal de mim. E eu preciso de espaço. Eu não posso me queimar. Sabe, esse tipo de coisa. Que é bobagem, mas... Não, não é bobagem. Não é bobagem. Me sentia vulnerável, cara. Até que teve um dia que eu... Um belo dia que eu... Me pegou... Me pegou bem. E aí eu... Um dia que eu tava bem. Eu falei, não. Hoje eu vou criar essa coragem. Eu não abro mão de ser tratado como jornalista. E ele... O Mauro tá numa onda de falar sobre o verniz, sobre o viés de clube, né? De ser torcedor e tudo mais. Eu fiz um comentário com ele sobre o Fluminense e tal. E ele foi tão grosseiro comigo pra falar do Palmeiras. Que tinha perdido um jogo domingo. Como se isso tivesse alguma coisa a ver. E quando eu fui falar pra ele. Que eu sempre tratei ele como jornalista. Eu pensei que já tava ficando chato essa coisa dele me tratar como... Torcedor. Torcedor e tudo mais. Ele reagiu do jeito que ele... Que as pessoas veem como ele reage. E aí a gente resolveu terminar o... A gente não, né? Eu resolvi terminar o podcast. Não quis discutir. Não quis... Porque era a chance que eu tinha de me livrar de uma coisa que tava me pesando muito. Era o pior momento da minha semana. Era o momento de... De encontrá-los. Infelizmente, do primeiro pro segundo ano. A diferença foi de uma das coisas legais que eu tinha. Até porque dava uma projeção do caralho. Pra uma das piores sensações que eu tinha. E eu falei sobre... Mídia independente, né? Passa um tempo e eu faço uma crítica a ele nas redes sociais. Porque ele usou o Instagram dele. Acho que o Twitter também. Pra vender um anunciante. Que era uma agência de viagens, né? E eu fiquei surpreso porque... Para a rede social dele. Ele entendeu o que é uma mídia independente, né? Você faz a propaganda. A gente entregou três propagandas pra muito mais do futebol. Que não foram pro ar porque ele não quis falar. E eu entendo que não se queira falar. Entendo que não se queira falar. Eu acho que é normal. E até em alguns casos, correto. Eu também não falaria sobre qualquer empresa. Era um jogo de videogame, uma outra coisa assim. Queria patrocinar o programa. Agora, sem isso, não tinha como ter dinheiro pra pagá-los mais. E... Isso tem que escolher, né? Você fala, você fica. É isso. Eu não falo porque eu quero. Eu não falo de jogo de videogame porque eu acho legal. Eu falo porque, cara, é mídia independente. Ele também não falou no Instagram sobre uma agência de viagens. Porque ele acha o cara da agência de viagens da hora. Ele fez pra viabilizar o Instagram dele. Então... Uma viagem dele, né? É, então a mídia independente, às vezes, só é legal no discurso, né? Na hora que você tem que bancar. Mas você não é o dono, né? Aí deixa o Yamin falar. Aí o Yamin vai falar. É o Yamin que vai falar. A empresa vai falar. Não, o Yamin falar eu não quero. Tô pagando pro Mauro falar. Tudo bem. Beleza. Não vai rolar. Mas aí quando... Era só ele decidindo por ele mesmo. Aí ele falou. E aí eu fiz essa crítica. E aí, enfim. Aí ele usou as redes sociais pra chamar a Cintal 3 de Muquifo. Pra me chamar de Meia Suja. Pô. Meia Suja porque eu trabalho... Eu fico sempre... Descalço. Eu fico sempre de centenas e tal. Me chamou de Meia Suja. Enfim, foi super... Super descortesa, assim. Mas é uma coisa que eu penso. Pra fechar, a gente até se alongou demais. Tem um cara que foi escroto comigo na minha carreira. Foi, na minha concepção, mau caráter. Comigo na minha carreira. Que se chama Dassler Marques. Esse cara pra mim foi escroto comigo. O Mauro. Principalmente o Lúcio. Mas os dois. Eu acho que... Eles podem ter sido muito deselegantes. Descorteses. Desrespeitosos em algum momento. Mas acho que não era comigo. O problema não é comigo. Eu sou muito pequeno pra eles terem um problema pessoal comigo. Eu acho que o problema deles é muito mais... É muito mais pra terapia. É muito mais com espelho. É muito mais com alguma coisa deles mesmo. Do que... Então, por isso que eu não levo, assim... Não tenho uma... Não remou. Eu não tenho essa mágoa que eu tenho, por exemplo, com esse cidadão. Que eu citei há pouco. Porque esse foi pessoal. Isso é uma coisa pessoal. Mas... Esse eu acho que não é nada comigo. Nada comigo. É uma coisa que eles precisam se resolver. Acreditar mais nos jovens. Acreditar mais nas pessoas. Dar moral pras pessoas. Como eu achei um dia que o Mauro dava pra central 3. E me arrependi. Foi uma das grandes frustrações, não só da minha carreira. Uma das grandes frustrações da minha vida pessoal mesmo. Mas... Vida que segue. Boa! Fala, porco! Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada, hein? O link da resenha completa tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto. Avante, palé. Segura os porco. Tchau, tchau, tchau.